O SBT Brasil começa agora com mais um relato sobre um crime que aumentou muito durante a pandemia no Brasil, o feminicídio. Uma jovem de 28 anos foi morta a facadas dentro de casa na Grande São Paulo. No estado, no ano passado, uma mulher foi assassinada a cada três dias, segundo a Secretaria da Segurança Pública. O crime aconteceu nesta casa em Ferraz de Vasconcelos, no começo da noite desta sexta-feira. Thaís Oliveira, de 28 anos, foi morta a facadas pelo marido. Samuel Oliveira, de 33 anos, é bancário. Ele foi preso com a roupa suja de sangue. Os vizinhos ouviram os gritos da vítima e chamaram a polícia. Subitamente o barulho havia sido interrompido e suspeitavam de que ele havia matado a esposa. Segundo parentes de Thaís, Samuel era usuário de cocaína e chegou a ser internado no meio da semana. Este foi o motivo da última discussão do casal. Ele sempre foi violento, assim, de uns anos pra cá. E essa semana, ele teve um overdose, um início de overdose, porque ele usou mais de 12 pinos no final de semana. Quem levou ele pro hospital foi ela, entendeu? Ele se evadiu do hospital na quarta-feira. De acordo com a polícia, o filho do casal, um menino de 8 anos, estava em casa no momento do crime e viu a mãe ferida. Apesar da queda de feminicídios no ano passado, em relação a 2020, o número deste tipo de crime no estado de São Paulo segue em um patamar assustador. Foram 126 mortes em 2021. Uma média de uma mulher assassinada a cada 72 horas. O bancário foi indiciado por feminicídio. Um exame foi realizado pra descobrir se ele estava sob efeito da droga quando matou a mulher. O corpo da jovem será enterrado neste domingo. Eu espero que justiça seja feita e que ele fique preso, né? Quem é o professor?